Você ficou em mim, dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garanta Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar Assim vou caminhando numa corta famba E sigo as tuas marcas feito tua sombra Cresço nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha Será Será do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Olho na janela minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Charapeito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Charapeito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Olho na janela minha frente E junto com a chuva E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Vale a pena crer Nesse grande amor Charapeito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chorapeito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chorapeito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Esta canção Não é mais que mais Uma canção Quem dera fosse Uma declaração De amor Romântica Sem procurar A justa forma Do que me vem De forma assim Tão caudalosa Te amo Te amo E eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso Eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo E a solidão Se sente acompanhada Por isso Às vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria De que me sentiria Descoberto A minha perna Vai se espindo Aos poucos Me abris o peito Quando me acumulas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Se alguma vez Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol De cada dia De amores 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 Quando você falou que tudo terminou, não consegui entender Meu mundo caiu quando a porta fechou, tudo se foi com você Hoje ao te ver passar, tudo me faz lembrar A solidão do amor Sentir dentro em mim que o sonho já se acabou Sentir dentro em mim que o sonho já se acabou Agora que eu te perdi, tudo que eu tenho aqui são restos de uma paixão Quando eu mais precisei de você, não estava mais no meu coração Em cada anoitecer, você me faz viver Nós dois fazendo amor Pra mim, você vem em cada raio de sol Pra mim, você vem em cada raio de sol Pra mim, você vem em cada raio de sol Pra mim, você vem em cada raio de sol Quando você falou que tudo terminou, não consegui entender Meu mundo caiu quando a porta fechou, tudo se foi com você Hoje ao te ver passar, tudo me faz lembrar Tudo me faz lembrar A solidão do amor Sentir dentro em mim que o sonho já se acabou Sentir dentro em mim que o sonho já se acabou Sentir dentro em mim que o sonho já se acabou Sentir dentro em mim que o sonho já se acabou Sentir dentro em mim que o sonho já se acabou Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra pro seu banho, diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você não vem, você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro Meu amor Arrumou a minha mala Arrumou a minha mala Arrumou a minha mala Outra vez Vou viajar É assim Minha vida De estradeiro Sou mais um Caminho meio Sem ter tempo de parar Hoje Hoje aqui Amanhã Não sei aonde Mas por onde Quero que eu ande É tão forte Essa paixão Que me leva Por aí Por aí Cortando asfalto Deus me guia lá no alto E eu guia o caminhão Vou Vou pela estrada A carreta carregada Vai deslizando E rasgando o chão Oh 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 Um amor sem asas Com a saudade De casa Rasgando dentro Do coração Chuva e sol Dia e noite Dia e noite Vou seguindo Tô chegando Tô partindo Nunca perco A direção Do amor De quem fica Me esperando Sempre vai Me acompanhando Onde vai Meu caminhão E assim Vou levando A vida adiante Uma paixão É o volante Meu amor Outra paixão Viajando Lá vou eu Nas madrugadas Como uma fera Na estrada E um anjo No coração Vou pela estrada E um anjo Vou pela estrada A carreta carregada Vai deslizando E rasgando o chão Vou pela estrada Com o amor Com o amor Sem asas Com a saudade De casa Está cascando Cascando dentro O coração Oh Oh Vou pela estrada A carreta A carreta carregada A carreta carregada Vai deslizando E rasgando o chão Oh 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 Com o amor Com o amor Sem asas Com a saudade De casa Rasgando dentro Do coração O dia em que eu saí de casa Minha mãe Me disse Filho Vem cá Traçou a mão Em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Um filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Perfilho Vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar da porta Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Voar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a volar no vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Revolar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, vem, vem Saudade vem, vem, vem Saudade vem, vem, vem Saudade vem, vem, vem Saudade vem, vem Saudade vem, vem Saudade vem, avó O que vou fazer da minha vida Se ela não voltar Vou morrer a cada dia um pouco Nessa angústia de esperar Esse pranto que cai dos meus olhos vem do coração E tem um gosto tão amado da solidão Dói demais a falta do seu beijo em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me encontrar em outros braços, mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor, sou louco por ela Mas que eu tente esquecer, meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Dói demais a falta do seu beijo em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me encontrar em outros braços, mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor, sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer, meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor, sou louco por ela Mas que eu tente esquecer, meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Ah! Mua 있어 Para de fingir que o seu amor por mim morreu Você está mentindo quando diz que me esqueceu Todo mundo nota que o seu olhar não é igual Tudo em sua volta está fora do normal Você nem sequer tenta ficar com outro alguém Diz que não precisa, que é melhor não ter ninguém O que você faz faz lembrar o nosso amor Diz que não me ama, mas só fala de nós dois Você não consegue esconder a solidão Você não consegue esconder sua paixão Está na cara que você não me esqueceu Está na cara que o seu amor sou eu Está na cara, dá pra ver no seu olhar No jeito de falar Está na hora de assumir essa paixão Está na hora de abrir seu coração Não dá mais pra esconder o seu amor Está na cara Você nem sequer tenta ficar com outro alguém Diz que não precisa, que é melhor não ter ninguém O que você faz faz lembrar o nosso amor Diz que não precisa, que é melhor não ter ninguém Diz que não me ama, mas só fala de nós dois Você não consegue esconder a solidão Você não consegue esconder sua paixão Está na cara que você não me esqueceu Está na cara que o seu amor sou eu Está na cara, dá pra ver no seu olhar No jeito de falar Está na hora de assumir essa paixão Está na hora de abrir seu coração Está na hora de abrir seu coração Não dá mais pra esconder o seu amor Está na cara que você não me esqueceu Está na cara que o seu amor sou eu Está na cara, dá pra ver no seu olhar No jeito de falar Está na hora de assumir essa paixão Está na hora de abrir seu coração Não dá mais pra esconder o seu amor Está na cara Está na cara Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal